Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegamos a mais um Leituras da Semana aqui do Ministério dos Quadrinhos. Essa foi uma semana que eu pensei que eu leria há pouco, afinal de contas começou toda a dinâmica de trabalho aqui em casa, eu voltei com as aulas e acabava ficando lendo de noite, bem tarde, mas aí meus pais vieram aqui em casa, deram uma força com as crianças, eu consegui até dar um adianto um pouco na leitura, li bastante, deixa eu mostrar. Vai parecer que é mais do que é, porque o Omni, pois eu não li inteiro essa semana, ele apareceu na Leituras da Semana, de semana passada. Bom, já já vou começar a comentar aquilo que eu li, só lembrar você do link da Amazon, no caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar o link que está na descrição, vai estar também no primeiro comentário, isso ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. Eu vou deixar tanto o link geral, quanto o link dos quadrinhos que eu comentar aqui, que foram vendidos lá, eu acho que nem todos os são, mas bastante, muitos deles são, né? Vamos lá, começar então com isso aqui, né? Jack Kirby, a épica biografia do Rei dos Quadrinhos, lançamento da Conrad, né? O título já entrega o tema, é um quadrinho sobre o Jack Kirby, feito pelo Tom Stioli, que, assim, bem escrito, bem desenhado, conta a trajetória, a carreira do Jack Kirby, a partir do ponto de vista do próprio Jack Kirby. Isso aqui não vai problematizar o ponto de vista do Jack Kirby, né? Na verdade, mostra como é que o Jack Kirby se via como alguém que foi passado para trás com muita frequência, assim, com muita frequência. É um quadrinho que dá voz ao Kirby, dá a versão do Kirby sobre os fatos, bem bacana, assim, né? Li também o volume 4 de Lazarus, tá? Eu estava para ler isso aqui há um tempão, né? Já saiu, tem um certo tempo. A galera sabe o quanto eu gosto de Lazarus, Lazarus é uma das minhas séries favoritas, assim. Esse volume, ele é distinto dos outros, né? Nos outros, há uma preparação, uma apresentação do cenário, aqui já é um conflito, já é um conflito mais aberto, né? Lazarus é uma série bem legal, assim, espero que esse ano tenha mais Lazarus aí pela Devir, né? Bom, tá aí, né? Lazarus, Jack Kirby, e também encerrei, deixa eu mostrar para vocês, eu encerrei a mensal da Liga, na fase escrita pelo Snyder, não já ia falar Scott Snyder, não, mas não... Não, é Scott Snyder, eu ia falar Zack Snyder, que é o diretor de cinema, não, mas é pelo Scott Snyder. Eu escrevi o Batman e fiz esse trabalho na Liga também, botei aqui em ordem errada, deixa eu mostrar para vocês. Eu li as edições 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dessa revista mensal. E aqui a fase do Snyder acaba, é um grande, acaba com um grande confronto, né? Entre a Liga da Justiça e a Legião do Mal, acaba que, em última instância, é um grande confronto da Liga com o Luthor, né? Mas a temática aqui desse quadrinho é uma temática que é... O mal, ele seria a essência do universo, né? E os heróis, eles estariam atrapalhando o universo. E aí, bom, o Luthor quer despertar essa aqui, a Perpétua, né? Que é essa entidade que supostamente é a mãe do universo e que tem esse mal, é... Que impregnou o universo com essa essência do mal, né? E aí, bom, isso aí tem vários e vários que começam lá em Noite de Trevas de Metal, passa por diversos números de vida da Liga. É uma fase que tem muitos problemas, muitos problemas, mas tem várias coisas legais também, assim. É difícil dar um balanço dela, assim, né? Porque como eu falei num vídeo, já fiz um vídeo sobre essas edições, eu acho que o Snyder cuidava de um editor, assim, que manjasse muito e que freasse um pouco o cara. Mas tá aí, né? Bom, falei de um quadrinho de super-herói que divide opiniões, eu vou falar um agora que não tem dividido, né? Tem sido... Bom, uma unanimidade, praticamente, que é Demolidor, volume 3, essa fase aí do Chips e Darsk. Cara, isso aqui tá bom pra caramba, né? Como eu já disse aqui no canal, no atual momento, eu acho o melhor quadrinho de super-heróis, assim. É uma fase na qual o Demolidor, ele abandonou a identidade secreta. Isso a gente já viu várias vezes, e a gente tá com a cidade trabalhando isso muito bem. Perdão, abandonou a identidade secreta, não. O Demolidor abandonou o manto de Demolidor, né? A identidade secreta já abandonou muitas vezes também. Ele deixou de ser um Demolidor. E ele tá, bom, vai retomar isso, né? E isso é trabalhado tanto do ponto de vista psicológico, do método melhor, quanto também do ponto de vista social, da luz do Demolidor. E, por outro lado, o rei do crime, ele quer jogar um jogo maior. Um jogo de, realmente, onde tá o poder? Dos mais ricos do mundo, de quem define o destino de nações. E é a primeira vez que o Wilson Fisk acaba se vendo como peixe pequeno, assim. Cara, que gibi legal. Deixa ansioso pelo que vai vir, assim. Bom, li também Tex Gigante, número 35, né? Com a edição implacável. Esse Tex Gigante é desenhado pelo Claudio Villa. Levou 17 anos pra ser feito, e quando a gente vê os desenhos, dá pra entender o motivo, né? O Villa é capista do Tex. Acabava que, por diversos compromissos, nunca se errava, né? Um desenho só faz um Tex Gigante na vida. E acaba não querendo dar mole, né? E o trabalho do Villa aqui ficou muito bom, né? A história é uma história, assim, que pega diversas situações icônicas do Faroeste, né? Pra arte do Villa ser explicitada. Foi feita pelo Mauro Bozzelli. Enfim, olha só. Tivemos aí um italiano. Super-herói, né? Super-herói, super-herói. Bom, quadrinho da Image, né? O Lazarus, lançado aqui pela Devir. Biografia do Jack Kirby. Bom, esse mês aí foi muito focado nos Estados Unidos, né? Tanto que, vou até mostrar, o último eu li também o Omnibus, do Quarteto Fantástico. As 400 últimas páginas que faltavam. Isso aqui é pesadão, né? Vai até Fantastic Four 260, né? Aqui, o Omnibus iguala o que foi lançado nos maiores clássicos do Quarteto Fantástico pela Panini há muitos, muitos anos atrás, né? O Omnibus tem mais coisa porque ele tem a fase antes do Kirby assumir o roteiro, né? O Kirby estava... o Kirby, não, perdão. O Burnie. O Burnie estava só nos desenhos, assim. O Burnie estava só nos desenhos. Mas, cara, isso aqui é muito legal. É uma fase do Quarteto que eu gosto demais, assim. E, ao meu ver, a coisa só melhora. A coisa só melhora. Essa última etapa teve a Saga da Zona Negativa que eu gostei pra caramba, né? Deixa eu pegar aqui. Olha só esse desenho aqui. Isso aqui é uma história na qual o Quarteto vai ajudar o Doutor Destino a recuperar o poder na Lativeria. Olha só. Pô, cara, o Burnie manda muito, né, cara? Eu acho ele muito criativo. Acho ele muito criativo. Deixa eu pegar aqui a Saga da Zona Negativa pra vocês. A primeira página dela, né? Olha só. São algumas edições, partadas da Zona Negativa, eles explorando lá. E, enquanto eles estão explorando, o Aniquilador vem pro universo Marvel. E, bom, tem um plano pra destruir tudo, né? Pra destruir tudo. Cara, foi muito bacana. Tô até, inclusive, ansioso já pra ler o segundo, né? Boa parte das histórias do segundo Omnibus que vai encerrar a fase do Burnie são inéditas pra mim. Eu li, sei lá, o julgamento de Heath Richard. Li outras picotadas nos formatinhos. Ao contrário desse aqui, né? Esse aqui eu já tinha lido todos os maiores clássicos. Então, sei lá, um quarto disso aqui talvez fosse inédito. Talvez até menos. Porque é a fase pré-Burnie nos desenhos, né? Pré-Burnie nos desenhos. Então, eu tinha lido algumas coisas, mas não tudo. Mas o próximo é o contrário. A relação vai ser o contrário, né? A maioria do Omnibus vai ser inédita. Mas vamos lá. Bom, li isso, né? E li também Evaristo. Quadrinho argentino da Comic Zone, desenhado pelo Carlos Sampaio, desenhado... Perdão, escrito pelo Carlos Sampaio, desenhado pelo Francisco Solano Lopes. E assim, são várias histórias curtas. Histórias, achei legais, mas os desenhos eu achei espetaculares. Olha só os desenhos do Francisco Solano Lopes. Deixa eu mostrar um pouco mais pra vocês. Cara, é um uso do Preto e Branco que é muito legal mesmo. Como eu falei no vídeo, não dá pra imaginar isso aqui melhor por ser colorido. É algo que foi pensado em Preto e Branco e é pra ser Preto e Branco mesmo. Eu gostei mais aqui do desenho do Solano Lopes aqui do que no Eternauta. Ele é responsável pelo Eternauta também. Olha só, né? Aqui, como eu disse, são histórias curtas publicadas entre 83 e 87. Esse foi o primeiro lançamento da Comic Zone no ano, né? Já começou com o quadrinho argentino, assim, a Comic Zone tá seguindo firme nesse filão aí dos quadrinhos argentinos. A gente só tem a agradecer, né? Quanto mais quadrinho argentino, quanto chegar aqui, melhor, né? Toda uma escola de quadrinhos tá sendo disponibilizada pra gente. Como eu disse, né? Ao fim e ao cabo acabou que foi bastante coisa. Menos do que parece a imagem, mas ainda assim, bastante coisa. Mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhá-lo, mostrar pra outros, né? É isso que faz o canal crescer, né? É isso que faz a nossa comunidade aqui aumentar, né? Faz a gente encontrar o conteúdo pelo qual elas podem ter interesse, né? Como eu sempre falo, né? Nos canais pequenos, a dificuldade é fazê-lo chegar a quem possa gostar. O YouTube ajuda, né? Com o algoritmo aí, mas nos canais pequenos isso ainda é... Bom, quanto mais gente vai chegando, mais isso vai funcionando, né? Mas, então, esse boca a boca de vocês é fundamental, né? Bom, já sabe tudo de abaixo, né? Curte, compartilha, comenta, né? Como é que eu ia esquecer? Comenta quais foram as suas leituras dessa semana. Leu alguns desses? Gostou? Não gostou? Concorda? Discorda com meus olhares aí sobre as obras? Não deixa de comentar, não. E lembrar também de duas coisas, né? Pra encerrar, rápidas, né? O podcast do canal Vozes da HQs, que tá no Spotify, tá em diversas outras plataformas. Os links estão aqui na descrição, caso você queira ouvir nesse formato, né? O podcast, ele pega conteúdo mais antigo do canal e ele adapta, né? Ele adapta pra esse formato de áudio, trabalha aí do meu amigo Diego Brandão. Então, se quiser dar uma olhada lá, segue a gente também no Spotify, no, sei lá, no Deezer, nas outras... na plataforma que você ouvir. E também a sessão de cartas do canal, caso você queira escrever, Cartas para o Ministério, arroba gmail.com Cartas para o Ministério, arroba gmail.com Respondo vários dos e-mails em vídeo aqui, né? A pessoa tem o nome imortalizado aqui no Ministério dos Quadrinhos. É isso, já fiz o jabá que tinha que fazer. Vou parando então, o link da Amazon falei no começo. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo. Paro por aqui, um abraço e um abraço.